Ei, meu recado hoje é pra você que está atravessando a fase da invalidação, da desvalorização em um relacionamento com uma pessoa narcisista. Se você está dentro de um relacionamento, vivendo ainda com uma pessoa narcisista, provavelmente, ou você está na fase da invalidação, na verdade, já passou do Love Bomb, né? E eu estou dizendo isso por quê? Porque quando você está na fase do Love Bomb, do bombardeio de amor, é a fase de uma cegueira total, não dá pra perceber nada de ruim, porque está tudo bom. Você já está ali, sendo paparicada, paparicado, está sendo o centro das atenções, está recebendo aquele tratamento VIP maravilhoso, você já está ali, sendo totalmente seduzido ou seduzida por essa pessoa narcisista. Então, na fase do bombardeio de amor, ninguém reclama, está tudo bom. Quem vai reclamar de ser lisonjeado, de ser muito bem tratado, de ter todas as suas necessidades ali, supridas, né? Então, na fase do Love Bomb, está tudo bem. Só que eu quero falar pra você que já notou, já começou a despertar que tem algo de errado nessa relação, que começou tudo tão perfeito, que começou em êxtase, que começou tudo tão rápido, porque o narcisista, ele é muito intenso, ele ou ela, muito intenso no trato inicialmente, tudo muito rápido, tudo acontece muito rápido. E aí, depois que entra na segunda fase, que é a fase da invalidação, você já começa a perceber alguns sinais. Você já percebe que essa pessoa está aí, começa a te criticar, te espetar, começa a falar com você que não gosta disso, que não gosta daquilo, quer mexer no seu comportamento, quer mexer no seu jeito de falar, no seu jeito de agir, nas suas roupas, começa a criticar tudo que você faz, começa a invalidar, diminuir, baixar sua autoestima na frente de pessoas com piadinhas, piadinhas bobas, às vezes você está ali numa festinha, numa reunião, fechinha de família, até numa mesa, tomando um café, ou até almoçando, jantando, e essa pessoa arruma um jeito de diminuir você, ao invés de elevar você, valorizar, te honrar, não, essa pessoa arruma um jeito de fazer aquela brincadeira de mau gosto, pra fazer as pessoas rirem, mas colocando você lá embaixo. Então, na fase da invalidação, é isso que começa a acontecer. E aí, você começa a se sentir mal, você começa a ficar triste, você começa a sentir um vazio, um buraco, você está em casa com essa pessoa, às vezes você tem até filhos com essa pessoa, mas você se sente só, você começa a se sentir solitário ou solitária dentro de um relacionamento. Às vezes você está casado, está ali, vivendo, está junto, mas te dá uma sensação de solidão. Por que que dá uma sensação de solidão? Porque essa pessoa realmente, ela não tem afeto natural, então você não sente amor por parte dessa pessoa. Ela fica racional ali, ela já fica. Ou até mesmo, ela faz com que você viva essa montanha russa de altos e baixos. Um dia ela fica toda boazinha, todo bonzinho, tal, até te dá alguns mimos, e aí você, uau, o que nós chamamos de migalhinhas. Aí depois, no outro dia, te espeta de novo, te põe lá pra baixo. Essa pessoa, ela não tem um equilíbrio ali, ela não tem a previsibilidade. Você não sabe, porque hoje ela está uau, ela está muito bem no outro dia, ela está lá embaixo, um dia ela te trata bem, e outro dia ela te pisa. Essa pessoa não tem um... Não tem como você estar tranquilo. Você fica pisando em ovos. Isso é o mais correto de dizer. Você fica pisando em ovos no trato com essa pessoa. Porque você não sabe o que vai vir, não é? Então, na fase da invalidação, é uma fase que você está se sentindo mal. E a primeira coisa que vem é a sua intuição. Você fica estranho, você fica estranho, você fala, meu Deus, tem alguma coisa errada, eu estou me sentindo só. Parece que eu tenho, literalmente, um adversário, ou uma adversária morando comigo, dormindo com o inimigo. Você tem essa sensibilidade? Você começa a sentir que tem um vazio, esse negócio esquisito, se tratando do relacionamento ali, né, amoroso? Enfim. Então, se você estiver passando por essa fase da invalidação, pode ser que você tenha aí uma esperança e pense assim, ah, não, essa pessoa, olha, é só esse momento. Depois ela vai voltar a ser melhor ainda do que ela foi lá no começo, naquela fase inicial. Você pode estar aí cultivando uma esperança de que essa pessoa não vai prosseguir nesse comportamento dela, que ela vai mudar, ela vai voltar a ser quem ela antes. E eu quero dizer pra você o seguinte, uma pessoa narcisista, ela não vai voltar à fase do Love Bomb e ser aquela pessoa, porque ela não era aquela pessoa do Love Bomb. Daí, da fase da invalidação, a tendência é piorar. Aí você pode estar falando assim, ai, Mônica, que horror, não quero nem ouvir mais os seus vídeos, não quero nem assistir mais os seus vídeos. Como você fala que essa fase vai piorar? Uhum. Eu não quero te iludir. Eu não quero te iludir. Mas se uma pessoa narcisista está aí dentro da sua casa, se essa pessoa narcisista está convivendo com você, se você já está na fase da invalidação, chances são no curso natural das coisas que você já está atravessando sim um descarte e como que começa esse descarte? Começa na fase da invalidação. Entende? Porque tem gente que acha, tem pessoas que acham, não, a fase do descarte do narcisista é só no momento em que ele aparece ali com uma outra pessoa, que normalmente narcisistas substituem vítimas primárias pela secundária, em algum momento, seja homem ou mulher, em algum momento essa pessoa narcisista vai sim te substituir e isso pode ser para sempre ou pode ser vários substitutos porque essa pessoa trai e a pessoa que trai, narcisista trai. Quem se sente traída é que vai decidir se vai continuar nessa vida ou se vai realmente dar um jeito na vida para ter a sua honra. Vamos aí, pelo amor, né? Você descobre uma traição, fica. Descobre outra, fica. Descobre outra, fica. Como assim? Como consegue se relacionar dessa forma? Porque narcisistas traem, simples assim. Eles traem com mentirinhas o tempo todo, eles falam mentira, eles traem com relacionamento porque eles são promíscuos, seja homem, seja mulher, independente do gênero, narcisistas são promíscuos e eles traem. Então, o descarte não é só no momento que você descobre a traição. Ou, não, o descarte começa na fase da invalidação. Essa pessoa já começa a te descartar aos poucos. Aí você vai suportando, vai aguentando, vai suportando, vai aguentando, vai suportando. E vai deixando. E aí você vai deixando, porque de repente a síndrome do não merecedor ou a síndrome da não merecedora está instalada em você. E você não acha que merece nada melhor do que isso. Você acha que você simplesmente merece, sim, ser tratado dessa forma por um sentimento de culpa, de algo que às vezes está lá no seu inconsciente, coisa que nem está nada a ver com relacionamento. Você acha que você não merece algo melhor. E você suporta essa questão. Você suporta esse mau tratamento. E acostuma com aquilo que não te faz feliz. Então, se liga. Se você está passando nessa fase da invalidação, por essa fase, busque ajuda. Busque se fortalecer. Busque rede de apoio. Encontre pessoas que você confie, que gostem de você genuinamente, que queiram o seu bem genuinamente, para você compartilhar suas dores. Mas não é sair falando com todo mundo. Não. Não é isso. Porque tem pessoas que não estão preparadas, não têm preparação, não têm nenhuma empatia realmente por você, para te ajudar. Então, não faça isso. Busque pessoas que têm capacidade e habilidade para te ajudar, que gostem de você, que sejam prontos para isso. Mas não se isole. Não fique gruminando e guardando para você esse tipo de tratamento que essa pessoa está te dando, nessa fase da invalidação, porque você vai adoecer e adoece seu corpo. Entre depressão, síndrome do pânico e mais um monte de outras doenças podem aparecer no seu organismo. Por quê? Porque emoções, mente, corpo e mente fazem parte do mesmo sistema. E você pensa tudo aquilo que você pensa. Naturalmente, você dá comando ao seu cérebro, que dá comando para todo o funcionamento do seu corpo. E você vai adoecer. Então, pelo amor de Deus. Busque apoio, busque terapia, leia livros que vão te fortalecer, ouça vídeos que podem te fortalecer, que podem te trazer clareza daquilo que você está vivendo. Mas não se isole, não fique sozinho, não fique com vergonha pelo que você está passando. Porque um relacionamento com uma pessoa narcisista é realmente um relacionamento de dor. muita dor, muita dor. E nós não sabemos o quanto tempo pode durar essa fase do descarte. Porque não tem uma receitinha de bolo certinha. Ah, o relacionamento, o descarte dura tanto tempo. Não! O descarte pode demorar longos anos. Anos. Vai depender muito mais da vítima, de quem está passando, do que de quem está aplicando o descarte. Porque a pessoa narcisista, ela vai fazer isso sempre. Quando ela não tem uma vítima, uma hora ela vai fazer com a outra. É só uma questão de tempo para tudo acontecer de novo. Porque eles têm o mesmo modus operandi. Então, não sei quanto tempo você ainda vai ficar na fase do descarte. Ou melhor, na fase da invalidação para a fase final do descarte. Porque depois ainda vem, depois do descarte ainda vem outra. Não para nunca, gente. Vem a fase da difamação, onde essa pessoa começa a falar horrores a seu respeito, inventa um monte de histórias, fala coisas que nunca aconteceram, porque ela precisa entrar nessa próxima fase. É o mesmo modus operandi. Todos fazem a mesma coisa. Igualzinho, impressionante. Você vai conversar com uma pessoa que teve um relacionamento com um narcisista lá no outro lado do mundo, que essa pessoa também vai falar a mesma coisa. Então, se fortaleça, ok? Vou deixar aqui esse recado para você. Busque ajuda. Eu sou Mônica Oliveira, sou terapeuta cognitiva comportamental, também sou escritora. Estou agora lançando o meu primeiro livro sobre narcisistas, porque eu tenho outros livros escritos, mas não sobre narcisistas. E eu quero até te fazer um convite. Se você é uma pessoa que passa por um relacionamento narcisista, ou já teve um relacionamento narcisista, e tem interesse em contribuir com o mundo, com outras pessoas, com base na sua experiência, seja você expondo quem você é ou não, fala comigo, porque eu estou agora numa linha escrevendo histórias sobre... histórias reais, né? Sobre experiências com narcisistas. E eu vou ter um grande prazer em escrever a sua história. Quem sabe você pode ser até um coautor, uma coautora de uma das minhas obras. Enfim, me procura que a gente conversa sobre isso. Não se preocupe se você não desejar expor a sua história se identificando ou não. Isso não é problema, tá bom? Mas me procure, manda uma mensagem aqui pra mim, embaixo desse vídeo, que eu vou fazer contato com você. Vai ser um grande prazer contribuir com o mundo, com sua experiência também. Tá bom? Transforme a sua dor em um chamado. Transforme a sua dor em um chamado. Porque aquilo que veio pra te envergonhar é aquilo que vai te levantar, ok? Mônica Oliveira, escritora, terapeuta cognitivo comportamental. Assina o meu canal se você ainda não assinou. Assina, dá seu like aqui no vídeo. Deixe seu comentário e me ajude a levar essa mensagem para a maior parte de pessoas que você puder, ok? Beijo no seu coração por um mundo melhor e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!